Meu nome é Renato Bertani, sou CEO da Barra Energia e participante do Comitê Organizador para Rio Alen Gás de 2020. Essa vai ser uma oportunidade única para a indústria se reunir e discutir as oportunidades do setor de petróleo e gás no Brasil, num mundo em transformação que precisa buscar soluções energéticas para assegurar a sustentabilidade do desenvolvimento econômico global. Sem a menor sombra de dúvida, a gente está passando por uma fase de ressurgimento do interesse da indústria de petróleo internacional no Brasil. Será uma oportunidade para recebermos no Brasil executivos, decisores, autoridades do setor do mundo inteiro. Então, nada mais apropriado que continuar essa discussão das melhorias do ambiente de negócio que precisamos continuar implementando para continuar a atrair o capital internacional que será tão crítico para o desenvolvimento dos recursos naturais do Brasil.